As imagens que você vai ver agora são bastante fortes. Motociclista tem a perna esmagada em acidente na avenida Getúlio Vargas. A colisão foi contra um carro. A mulher que trafegava na garupa da moto também ficou em estado gravíssimo. A repórter Elenilda Cavalcante tem os detalhes. Vamos acompanhar. Imagens, produção. Imagens. Pode rodar as imagens. É de Valdo Souza. Noite de domingo nós estamos na avenida Getúlio Vargas. Um acidente gravíssimo. Jailson Fernandes, por gentileza, está mostrando aí as imagens bem abertas, né Jailson? Olha, realmente é uma imagem muito forte. O rapaz literalmente perdeu a perna direita, a perna esquerda. A moça totalmente desacordada. Segundo informações, eles trafegavam no sentido centro, bairro, quando um veículo ia fazer a conversão entrando aqui para quem vai para o bosque. E aconteceu portanto esse acidente. O casal foi lançado a essa distância. Olha, é uma imagem tão forte. Tão forte, Divaldo. Que é praticamente possível, assim, você ter uma ideia. A moça continua desacordada e você vê a concentração de três paramédicos. Nesse momento ali, porque aonde eles tentam levantar, a perna do rapaz praticamente decepou. Aí, muitas pessoas aqui no local, as pessoas estão horrorizadas com essa cena. Gente, um negócio assim, impressionante mesmo. A gente vai tentar conversar com alguém aqui. Você não está aparecendo aí mais, você viu como é que foi esse acidente? Na verdade, o cara do gol ia entrando, ele vinha de lá para cá. O cara do gol não conseguiu segurar o freio quando colidiu com ele. O do gol estava na Getúlio Vargas também? Também. Sentido oposto? Sentido oposto. Ele ia entrar aqui para ir para o bosque, o cobre do bosque. Porque o motoqueiro vinha reto lá para cá. Aí colidiu com a lateral do gol, a frente, assim, do farol. Está na esquina do farol lançado para cá? Isso. Foi lançado até aqui. Agora, impressionante que é um ferimento tão grave, Edivaldo Souza. E a vítima, ela está consciente. Jairos Fernandes, mostra aí o semblante para as pessoas. Elas estão perplexas com essa imagem. Porque, olha só, é uma cena assim, incrível mesmo, um negócio que não dá para você imaginar que alguém possa continuar vivo diante de um ferimento desse tão grave. E a moça está desacordada, a médica está aí tentando. Ela acaba de pedir ajuda até um colega nosso da imprensa para auxiliar, porque a quantidade de paramédicos aqui foi insuficiente. O motorista do carro, ele está conversando nesse momento ali com o policial. Ele está tentando explicar, aquele rapaz de preto lá está tentando explicar o que aconteceu. A moça agora já deu sinal vital aí. Chega mais uma viatura para auxiliar a 01 de suporte avançado, porque a 01 é o médico paramédico. Olha, são quatro paramédicos nesse momento ali, concentrados. Só para você ter uma ideia, são quatro paramédicos, um médico, uma enfermeira, um socorrista e um motorista. Nesse momento eles estão ali concentrados no rapaz, porque ele está em estado mais grave. E chamaram uma outra viatura para fazer a remoção dessa moça. Ela estava ainda pouco inconsciente, mas já começa a apresentar os sinais vitais. A pulsação está, segundo as informações, a batida cardíaca está bastante fraca. Eles também têm muita pressa de removê-la daqui, caminhar lá pronto o socorro de Rio Branco. Enquanto isso, os médicos estão fazendo aquilo que a gente não consegue imaginar somente a ciência mesmo. para tentar fazer com que a... Olha, é inexplicável. Realmente é uma cena muito, muito forte mesmo. É um ferimento muito grave. Infelizmente, os acidentes de trânsito aí continuam fazendo vítimas aqui no estado do Acre. Aí você vê, a moça já foi removida agora para o interior da viatura 02. Eles começam já a fazer a remoção da vítima no interior da viatura. Há uma pressa, evidentemente, para que ele consiga chegar aí com a garantia de ir lá no pronto-socorro, ser medicado e consiga, evidentemente, ele vai passar por uma cirurgia, correndo sério risco, infelizmente, de perder, portanto, a perna direita. A polícia de trânsito já se encontra no local e todas as pessoas, todas as pessoas que estão aqui estão realmente perplexas com a gravidade deste acidente. Agora nós estamos caminhando para mostrar, olha, o choque foi aqui, a colisão foi aqui nessa esquina e o casal foi lançado àquela distância lá que você pode, portanto, observar. E onde bateu foi aqui na lateral, como eu estava narrando, quer dizer, esse cidadão, ele está... as pessoas estão, assim, em estado de choque, né? Você pode ver que no carro há crianças, as pessoas estão em estado de choque e toda essa batida aqui, o Edivaldo Souza, tudo aqui, ó, você pode ver uma grande quantidade de sangue, foi exatamente essa batida que arrancou, aí arrancou a perna esquerda do rapaz. Lenilda Cavalcante, para o Gazeta Alerta.